Música Essa é a Praia de Calhetas, considerada uma das mais bonitas do mundo. A praia, cercada de rochas e coqueiros, desenha um banho de mar de águas mornas e cristalinas. O lugar já foi até tombado pelo patrimônio histórico. Antes mesmo de Pedro Álvares Cabral, o espanhol Vicente Pison chegou por aqui. Tanto tempo depois, o lugar ainda permanece preservado. A infraestrutura de Calhetas cresceu respeitando a fauna e a flora locais. Assim, o progresso convive harmoniosamente com aves, peixes, árvores e plantas. Tudo isso faz de Calhetas um ótimo lugar para reunir a família, os amigos e relaxar aproveitando o sol. Riquezas do Cabo. Realização Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. O melhor do turismo num só lugar. Riquezas do Cabo de Santo Agostinho.